Ele é novinha louca, gostar de um novinho Que fama de tarada lá no bairro é um perigo Que novinha louca, gostar de um novinho Que fama de tarada lá no bairro é um perigo Ele é novinha louca, ele é novinha louca, e já tem Mas eu sei que tu tem, e você vai me dar Ele é novinha louca, e já tem Mas eu sei que tu tem, e você vai me dar FlavinhoCBS.com.net Que novinha louca, gostar de um novinho Que fama de tarada lá no bairro é um perigo Que novinha louca, gostar de um novinho Que fama de tarada lá no bairro é um perigo Ele é novinha louca, e já tem 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 Ele é novinha louca, e já tem